Essa chama forte, meu amor, que fechou meu coração, eu não quero nem saber porquê. Essa chama forte, meu amor, que fechou meu coração, eu não quero nem saber porquê. Esse é o amor mais forte que nós dois, deixei tudo pra depois, o importante é amar você. Você foi a paixão que eu sonhei, no entanto eu te amei, eu não quero mais sonhar. Apesar dos vestidos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos, Pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Um novo tempo, apesar dos feridos, a força da cruz, a noite é suja, estamos de ajuda, Pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Seu sempre é o caminho, e se deixa de lá. Um novo tempo, apesar dos vestidos, a força da cruz, 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 a força da cruz. Um novo tempo, apesar dos feridos, a força da cruz, a força da cruz, a força da cruz, a força da cruz, a força da cruz. Um novo tempo, apesar dos feridos, a força da cruz, 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 a força da cruz. Um novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena, estamos na rua, quebrando as aldeiras, pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Um novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça, pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Um novo tempo, apesar dos perigos, a gente se conhece cheddar, pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Vamos lá. Feira de Talentos e Negócios, Encontro Cultural, Intercâmbio Setorial fazem parte de um roteiro de atividades objetivando o crescimento pessoal e profissional dos nossos servidores, bem como contribuir para uma maior integração de todos aqueles que fazem a ETFPB. O importante é amar você, você foi a paixão que eu sonhei, no entanto eu te amei, eu não quero mais sonhar. Estamos aqui na Feira de Negócios e Talentos, da primeira semana 10. Vamos entrevistar aqui uma das barracas onde vende bolsa, chapéu e vamos entrevistar a dona Lenilde. E aí, dona Lenilde, como é que está vendo? Olha, razoável. Poderia até estar melhor, mas o público que passa é pequeno. Não sei se por falta de divulgação ou porque o pessoal está sem dinheiro mesmo. Mas os preços, como é que estão? Tem muitas promoções. Ah, nós fizemos promoções, tem uma porção de novidades, tem caixinha, tem bichinhos para o cabelo, tem bonecas feitas à mão. Então, tem uma opção de coisas aqui, é só o pessoal passar. Tem muitas promoções ainda. Mais ainda, final de feira, podem vir que a gente vai estar aqui arrasando. Está vendo essa coisa maravilhosa da natureza? Pois é, ela foi cultivada pelo Ovidio. E aí, seu Ovidio, como é que está a sua exposição de orquídeas aqui na primeira semana 10? Olha, eu acho que o principal objetivo foi atingido, né? É que a nossa intenção foi trazer as orquídeas para divulgar, para que os alunos conhecessem o que é uma orquídea. Isso, com certeza, foi atingido porque foi muito procurada a nossa exposição, né? E, com certeza, os alunos foram atendidos e saíram satisfeitos com as informações repassadas. A gente está aqui agora com a Suzana, que vende uma deliciosa rapadura imperial. E aí, Suzana, o que é que você está achando dessa feira? Foi uma ótima oportunidade para que as pessoas que tenham trabalhos externos da escola possam divulgar e as pessoas possam conhecer dentro da escola. E o que é que você está vendendo aqui, Tanto? Aqui a gente está demonstrando rapaduras, batidas, mel de engenho, polpa de fruta e também a garrafinha de suco. E o que você está vendendo? Está realmente satisfazendo? Está atendendo as suas expectativas? Está. Até o momento, as vindas têm sido muito boas e era ótimo que tivesse mais feiras dessas. E aí, dona Jesuíno, o que é que você está achando da feira? Olha, a feira está excelente, superou a expectativa. A participação dos servidores está muito boa. Acataram a nossa solicitação porque isso aqui faz parte da Semana do Servidor, que é uma promoção da escola através do Departamento de Recursos Humanos. E muitas promoções. O último dia, né? Então a gente precisa descaprichar. Nós vamos ter... Não vou divulgar agora porque a gente gosta de fazer surpresa, né? Mas convidamos a todos para participar que terão umas surpresas agradáveis. A gente está aqui na feira com o pessoal do quarto ano de estradas, Marleide e Malu. Aqui estão fazendo um bazarzinho, vendendo coisas usadas. E aí, como é que estão as vendas? Bom, as vendas estão cada vez melhores, não é, gente? Nós estamos vendendo uma laranja a 10, 3 é 20. Então você, meu colega, vem até aqui a barraca... A barraca do quarto ano, em prol da nossa formatura. É 10 centavos, promoção geral aí, viu? Você não vai ter prejuízo em nada.